E aí, eu sou o Leo, estamos aí pra mais um vídeo e eu vim falar com vocês que eles apelaram para os lançamentos de praia, cara, sim, eles apelaram, né, eles vão lançar o Yuno de praia, vai chegar também o Gaut de praia, ele com as novas skins, tipo que nem o colegial, sabe, sazonais, né, e eles apelaram pra essas skins de praia. Cara, o que me faz pensar que eles estão preocupados com o game, tá, que o game não tá tendo a visibilidade que era pra ter, né, porque os jogos lá, eles hypam bastante por causa do It, né, cara, vamos ser honestos, né, e aqui também, né, galera, todo mundo quer a sua Noelle de praia, né, a sua Charlotte de praia, e por aí vai, né, então, tem personagens que a gente quer aí, de vários formatos, então, isso é bem interessante, tá. Caras, esses personagens aqui vão estar chegando aí na próxima atualização, né, já vazou algumas coisas das habilidades, mas eu vou esperar chegar pra poder falar um pouco melhor, pra poder falar um pouco do kit deles, né, porque eu acho que não é tão interessante falar sobre antes de chegar os valores de quanto por cento de ataque e tudo mais, né, pra poder fazer um guia bem legal sobre os personagens, tá, e eu também quero aproveitar pra lembrar vocês que faço live todos os dias, lá na Twitch, né, às 19 horas, estamos jogando Harry Potter, Black Clover, e vários jogos gachas do momento aí, só colar com nós que é sucesso, tá, e vou aproveitar também esse vídeo aqui pra poder falar um pouquinho sobre outra coisa que vai ter nessa atualização, tá, vai ter o banner aqui, né, que eu já mostrei pra vocês, tá, né, vou ter as cartinhas deles aqui, bem bonitinhas, as cartas da Noelle, né, todo mundo vai querer a cartinha da Noelle, né, safados, né, pra vocês terem uma noção, eles mudaram a cor do boss, achei isso meio esquisito, mas beleza, né, sei lá, né, não dá pra, dá pra entender, né, cara, podia ter feito um boss diferente, mas ok, né, o chefe mundial Ark Belox, né, interessante, né, o bom é que dá bastante prêmios dessas, esses boss aqui, e não são muito difíceis de fazer, né, e provavelmente talvez troque a ordem dos elementos, mas não deve mudar muita coisa na gameplay, não, deve ser a mesma coisa que a gente já tá acostumado no, que já tem no game, né, pra vocês terem uma noção, tá. Lembrando que a gente vai ter a chave da segunda temporada, eu vou fazer um vídeo de novo de como é que vocês fazem pra poder pegar um deles aqui com a chave da segunda temporada, né, lembrem de escolher bem, eu vou fazer um vídeo resumindo sobre eles assim que sair, né, coisa mais concreta sobre as habilidades, né, deles, né, como é que eles vão funcionar, tudo certinho, pra poder passar todo o contexto, até tem aqui o, deve ter aqui em vídeo eles jogando com os personagens, né, vou mostrar minhas habilidades, não, não mostram, eles só mostram os personagens, isso, mas ainda bem que eu não assisti essa live, porque o slide tá bem, bem mais ou menos, né, então só pra vocês terem uma noção, tá. Novo passe de batalha, né, batalha pass, o passe vai dar, vai dar a carta do personagem, legal, cara, legal, interessante, interessante. A gente vai ter novo progresso de evento, sete dias, provavelmente a gente vai ganhar ticket de suma normal, né, pra poder trazer novo player, né, e por aí vai, cara. Cara, eles tão trazendo bastante melhorias, tá, na minha opinião, né, isso é uma função de batalha sequencial, né, legal, legal, correção de erros, cara, olha a quantidade de coisas que eles tão arrumando, rapaziada, isso é uma coisa que me deixa muito motivado, tanto que eu queria ver o último, esse 10 minutes que chegou agora, pra saber se eles tão realmente preocupados com arrumar as coisas, né. E também tem um código aqui, ó, cupom, né, código de cupom pra vocês colocarem dentro do jogo de vocês aí, BCM Season 2, tá, né, e provavelmente eu acho que vai, é, eu não sei se dura até esse dia ou se começa esse dia, mas, ó, até que é interessante, se for através de aprimoramento, menor, 240 cristais, negros, Bom, tá bem legal, então, né, mas já tentem colocar aí, se não der, só vai habilitar no dia 29, à meia-noite, né. No caso, provavelmente pra nós é dia 20, dia 29, não é meia-noite, é, acho que umas 4 horas da manhã, se não me engano, não lembro a hora que atualiza exatamente. Cara, eu tô curtindo bastante o game, eu tô bem motivado a jogar o game, tô jogando bastante ele, tô ficando maluco já que não chegou o Global nunca, lembrando que a data provável aí de lançamento do Global é em torno do final do mês que vem, por quê? Vai ter um evento agora no começo do mês, né, da Agarena, né, que provavelmente vai falar sobre o Global, então, a gente não tem data, logo, né, não sabemos a data, então, o mais provável é no final do mês que vem, porque já vai fechar dois meses de pré-registro, né. Deixa eu ver se eu tenho aqui o pré-registro, pra ver quanto tempo tá o pré-registro. Nosso pré-registro tá como aqui, vamos dar uma olhadinha, aproveitar aqui no vídeo já. Eu acho que, tipo, até dia 3, dia 4, a gente bate os 2 milhões e meio, né, mas a gente não pegou o principal, que é os tiros pra poder fazer o re-roll, né. Eu espero que eles deem mais tiros, por sei lá, qualquer motivo, não se inventem qualquer foda-se nas redes sociais aí pra gente poder ganhar mais tiros, pra poder ficar melhor ainda. Cara, tô adorando o jogo, tá muito da hora, espero que vocês sejam curtindo também, né, agora eles já tão nessa pegada de praia aí, sabe que a galera gosta bastante, né. Então, espero que curtam aí, rapaziada. Valeu pela presença, valeu, e tamo junto, e aparece na live, hein.